Salve galerinha de YouTube, beleza? Aqui é o Atai de BR, galera, só pra fazer mais um vídeo pra vocês, mano, e hoje vamos tá fazendo aqui o novo monstro Konglu Ruiu Konglu Ruiu, que isso, mano? Olha, é uma raia Que da hora, ele é psíquico e luz Mano, que da hora, vai passar carro na rua agora, mas eu não vou cortar do vídeo Porque ele é psíquico e luz, mano, que da hora Olha o carro passando, galera, se liga Nossa, velho, se o cara parar aqui na frente de casa eu vou ficar muito triste, mas Psíquico e luz, um elemento muito top Conseguimos fazer ele tá aqui Konglu Ruiu Mano, que louco, velho Que louco esse novo monstro Fiz ele de primeira Olha aquele aqui, né, vamos escutar o som dele Vamos dar um zoomzão aqui, deixa eu aumentar o som pra ver se a gente escuta, né Mano, olha isso Olha que lindo Mano, eu achei muito lindo Ele tem tipo um universo ali Que legal, cara Mano Ó, será que ele vai tocar agora? Não, não vai, né Cara, que louco Que louco Eu achei, mano, muito top Eu curti muito Vou alimentar ele aqui Olha ele dormindo, que bonitinho Mano, olha isso, velho Que monstro top Vou colocar nível 20, vai Nível 20 mesmo Olha que louco, mano Quero ver o som Mano Mano Mano, que monstro louco Cara, curti muito Que isso, cara O design dele O som dele Achei Simplesmente incrível Mas o vídeo vai estar ficando por aqui Porque eu tenho um carro passando na rua Vou tentar tampar ele com minha voz Deixa o like aí Se inscreve Diz o que você achou aí nos comentários, né, cara Olha isso, mano Que monstro top Vou até olhar Não, vou até olhar a descrição dele aqui Olha só Caraca, mano Ele gosta disso aqui Não importa Tá, isso aqui eu vou deixar pra gente ver, né No episódio de curiosidades Quando a gente for fazer dele Mas esse é o vídeo Deixa o like aí Se inscreve Fui